Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volkswagen Passat que sai de linha na Europa em meio à morte de sedãs, né? Então, tudo isso muito explicado por esse motivo, né? Os sedãs estão morrendo cada dia a mais. Mas enfim, antes de comentar tudo sobre esse carro, de onde ele ainda é vendido e tudo mais, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos e conto com a sua ajuda. Vamos embora. Produção do sedã foi encerrada na fábrica aí na Alemanha, mas versão perua seguirá aí no mercado, tá? Então, vou também deixar as imagens aí na versão perua para vocês. Considerando, no caso, um dos nomes mais emblemáticos no portfólio da Volkswagen, o sedã Passat acaba de chegar ao fim lá na Europa. Por meio de porta-voz, a marca confirmou que encerrou a produção no modelo da fábrica em Enden, espero ter pronunciado certo, né? Na Alemanha, tá? Ainda antes do Natal e que não há mais possibilidade nem mesmo sob encomenda, tá? Os três volumes saem de linha após décadas de atuação no mercado e deixam considerável reputação aí no segmento. Em países como o Reino Unido, a Alemanha, o modelo CQ aparece mais como opção no site da marca. A partir de agora, segue em fabricação apenas a carroceria Variante, né? Que mantém a clientela fiel aí e vende praticamente o dobro do que o sedã vendia. Órfãos de três volumes que desejam continuar na Volkswagen passam a ter como alternativa o Arteon, modelo de design bem mais arrojado e dinâmico, né? Então você ainda tem a opção de comprar um Volkswagen sedã na Europa, tá? Mas aí você vai ter que pagar um pouquinho mais caro. O fim do Passat já era esperado e reflete o péssimo momento vivido pelo segmento lá na Europa. Os SUVs têm avançado fortemente sobre a categoria e capturado mais e mais compradores. Sedãs de mesmo porte já passaram por modificações para encarar a nova realidade ou simplesmente serão substituídos. O Citroën C5, por exemplo, conseguiu se adaptar vindo aí crossover, mas o Renault Talisman sairá de linha para dar lugar a um inédito SUV. No caso do Passat, o substituído aí será um sedã elétrico de igual porte. O modelo já foi flagrado por diversas vezes em testes e chegará ao mercado em 2023. Será construído com a plataforma modular MEB e nas versões mais caras equipado aí com a bateria de 84 kWh. E neste caso, a autonomia pode ficar na casa dos 700 km e garantirá diferencial importante diante da concorrência. Internamente, o modelo vem sendo chamado de AeroB. No Brasil, o Passat se despediu aí ano retrasado agora, em 2020. E já nos Estados Unidos, onde era vendido em versão exclusiva, foi descontinuado em 2021. Com o final da linha agora na Europa, os três volumes me seguem produção apenas na China. Por lá, curiosamente, o modelo que conhecemos como Passat se chama Magaton. Enquanto o batismo Passat é usado para nomear outro sedã. Então lá ficou realmente uma bagunça. O Passat que é Passat é outro nome e tem um sedã menor que se chama Passat lá. Enfim, mas na China a gente não espera muita coisa, né? É realmente tudo muito bugado aqui pra gente. Mas enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até... Até mais. Caraca. Desculpa, galera. É sono, tá? Mas eu não trago conteúdo pra vocês. É, infelizmente, essa pegada. Valeu, fui.